Olá, pessoal do quinto ano das professoras Daniele e Luciana. Vamos continuar nossos estudos com o livro de ciências. Hoje vamos estudar das páginas 56 até 59. A matéria. Tudo que é massa e ocupa lugar no espaço é matéria. Certo? Todas as coisas que a gente vê, tudo que você vê, por mais diferentes que pareçam uma das outras, possuem características em comum, ocupam certa extensão, que significa lugar do espaço. Isto é, tem volume e também possui determinada massa. Bom, o universo, ele é constituído de matéria. E que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço? Por exemplo, a água. A água é uma espécie de matéria constituída por uma composição fixa de hidrogênio e oxigênio. Continuando. Vamos saber mais sobre a matéria. Certo? Massa. É a quantidade de matéria presente em um corpo. Corpo. Uma porção limitada da matéria. Densidade. É a relação entre a massa e o espaço ocupado pela matéria. Aqui, temos uma imagem onde mostra a massa corporal de cada corpo. E aqui, temos um tronco, que é uma porção limitada da matéria. Que, no caso, é um exemplo de corpo. Densidade. Densidade é a concentração de massa em um determinado volume. Ou seja, é a quantidade de massa, matéria, que cabe dentro de volume, que, no caso, é o espaço. Para calcular a densidade de uma matéria, basta a gente dividir a massa do corpo pelo volume dele. Essa é a fórmula. Densidade, massa, volume. Certo? Seguindo. Exemplos sobre densidade. Bom, vou falar mais um pouquinho de densidade. A relação entre a massa e o espaço ocupado, como vimos anteriormente, é chamada de densidade. A densidade determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Cada material tem uma diferente densidade da outra. As densidades são diferentes. Exemplo. O isopor tem um grau de computação bem menor do que o do alumínio. O isopor é bem mais leve. Tem muito menos massa em relação ao volume do alumínio, que tem uma densidade de massa maior que a do isopor. Correto? Seguimos. Características da matéria. Os corpos são constituídos por pequenas partículas chamadas de átomos. Certo? Todos os corpos são formados por pequenas partículas que são chamadas de átomos. Exemplo. Sólido. Um exemplo de uma matéria sólida. O lápis, uma mesa, uma janela. No estado sólido, os átomos que formam a matéria estão mais unidos e próximos um do outro, deixando a matéria com uma forma fixa. Temos aí. Agora, líquido. No estado líquido, os átomos que formam a matéria estão um pouco mais afastados do que no estado sólido. Os corpos em estado líquido têm a forma variável. Exemplo. Se tiver no formato da garrafa, tem a forma da garrafa. Da jarra, forma da jarra. Do copo, do lago, do rio, do leito e por aí vai. A forma aí, dessa aí, é do copo. E, por fim, o estado gasoso, que a matéria possui átomos bem afastados um do outro, flutuando, dispersos no espaço. Exemplo aí, no caso, o ar da atmosfera. Toda matéria, gente, pode ser transformada de um estado para o outro, por exemplo. A água, ela pode passar do estado líquido para o estado sólido, gelo. E, né, o gelo quando congelada. E depois, para o estado gasoso, que é o vapor d'água quando o quê? Aquecida. Propriedades gerais da matéria. Temos aí a impenetrabilidade. Dois copos nunca podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. O que aconteceu? Na primeira imagem, temos um copo com água. Na segunda imagem, o copo, a água, transbordou. Porque algo foi colocado ali dentro e fez com que o líquido que tivesse dentro desse copo, transbordasse. Porque aí aconteceu o quê? A impenetrabilidade. Um exemplo, né, que dois copos nunca podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Aí, temos essa imagem como exemplo dessa propriedade geral da matéria. Outra propriedade geral da matéria, divisibilidade. Certo? Propriedade que a matéria tem de reduzir-se em partículas extremamente pequenas. Temos aí, pegamos um pedaço de tijolo, que estava num tamanho bruto, maior, e dividimos. Mas, certo? Essa é a propriedade geral da matéria, que no caso é a divisibilidade. Assim, se a gente reduzir toda a água, no caso, toda a água contida em uma jarra, em gotas minúsculas, ela não mudará suas propriedades como um outro exemplo de divisibilidade. Certo? Ela vai continuar sendo a água. Aí, o tijolo continua sendo um tijolo. Ele só está dividido. Propriedade geral da matéria, continuando com compressibilidade e elasticidade agora. Primeiro, compressibilidade. Bom, a compressibilidade é a propriedade da matéria que consiste em ter volume reduzido quando é submetido a uma determinada pressão. Isto é, possui compressibilidade. No caso aí, temos o primeiro exemplo da seringa, né? Que, conforme vai comprimindo, vai colocando força, o líquido vai diminuindo. Ali tem uma parte do ar e vai empurrando, o ar vai empurrando e aquele espaço do líquido ali está o quê? Diminuindo. Esse é um exemplo de compressibilidade. E o de elasticidade. A maioria tem de retornar o seu volume inicial após cessar a força que causa a compressão. No caso, o elástico. Eu posso esticar, esticar, esticar. Mas, ao soltar, ele vai voltar ao seu tamanho normal. Vai voltar ao normal. Certo? Ele estica, mas ele volta ao normal. Essa é uma propriedade geral da matéria, que é a elasticidade. Propriedades específicas da matéria. Organolépticas. Organolépticas são aquelas que podem ser percebidas por nossos sentidos. Como a cor, a textura, o brilho, o sabor, o odor. Através do quê? Dos nossos órgãos dos sentidos. Órgãos dos sentidos, no caso. Nariz, que é o olfato, os olhos, a visão, o ouvido, a adição, a mão, que é a pele, o tato. E a boca, a língua, o sentido paladar. Certo? Essa é a propriedade organolépticas. Propriedades específicas da matéria, propriedades físicas. No caso aí, vamos lá, transformação física. O exemplo mais comum que temos aí para transformação física, são os estados físicos da água. Ao aquecermos a água, ela vaporiza. Se congelarmos a água, ela solidifica. E quando a colocarmos na temperatura ambiente, ela retorna ao estado líquido. A água, em diferentes estados, tem suas moléculas rearranjadas. Mas a sua composição é a mesma. Por isso aí, temos uma transformação física. Ela está congelada, é água. Ela evaporou, é água. Ela voltou, ela está congelada. Ela voltou ao seu estado líquido, é água. Certo? Ela não perde sua propriedade. Isso é uma transformação física. Agora, transformação química. Essa já é a transformação química. Novas substâncias são criadas quando a matéria passa por uma transformação química. Percebemos a ocorrência de uma transformação química por aparecimento de luz, surgimento de bolhas de gás, mudanças de cor, cheios, sabor. Esse exemplo aí, o sódio, ele é um metal alcalino. E como característica, reage violentamente na água. Outro exemplo de reação química também é a efervescência, que é a liberação do gás produzido em líquido. Como exemplo, aí temos o sal e sal de fruta como eno, como sorrisal, que ao colocarmos na água, ele vai ter essa efervescência. Isso é uma reação química. Certo? Diferente da reação física, como foi dito anteriormente, que houve a transformação, mas não houve mudança. Já na reação química, ocorre essa mudança. Força da gravidade. Força da gravidade. Bom, como podemos observar a gravidade? Quando um objeto cai espontaneamente, ou quando deixamos cair, ele segue o quê? A mesma direção de todos os outros. O chão. Isso ocorre em razão de uma força de atração existente no planeta Terra, chamada de força da gravidade. Essa força é responsável por todas as outras coisas estarem na superfície, inclusive nós. Caso essa força não existisse, seria impossível viver na Terra, pois todos os objetos e seres vivos estariam soltos no espaço. A força da gravidade também atrai a Lua, por isso ela gira em torno da Terra. Essa força invisível, que atrai todos os corpos para a superfície, foi descoberta por volta de 1660, pelo cientista inglês Zach Newton. Numa partida de basquetebol, como exemplo, você vê que os jogadores saltam e descem logo depois. Do mesmo modo, eles usam a força para lançar a bola no sexto. Tanto os jogadores quanto a bola, são atraídos para o chão. Essa atração natural, pessoal, é a força da gravidade. Momento desafio. Desafio você, galera do quinto ano, a confeccionar um pequeno cartaz em folha ofício, a quatro também. O que você achar melhor, o que você preferir, com o exemplo dos estados físicos que encontramos a matéria. Caso você queira, você desejar, pode fotografar, postar no Facebook, no Instagram, marcar a escola, marcar a tia Dani, tia Luciana. Vamos ficar felizes, tá bom? Estamos aguardando esse desafio aí, feito por vocês. Eu tenho certeza e torço muito, sei que todos vocês são muito capazes. Hora das atividades. Agora, releiem os textos, assistem o vídeo novamente, tá bom? E façam as atividades das páginas 60 e 61. Beijos, fiquem com Deus, se cuidem e bye, bye.